Boa noite. 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 Opa! Boca seca. Boa vizinho. Passa uma língua na boca aí, cara. Vou tomar água, tá dentro de São Paulo. Boa noite. Hoje, no nosso Balaios News, você acompanha uma ligação feita direta para Fernandinho. É isso aí, é isso aí. E tu quer ficar onde? Tu quer ficar hospedado aonde? Você vai ver também. Michael Jackson não morreu. Se casamento é tão bom, por que Jesus não casou? E tudo isso eu faço com maestria. A única coisa que eu não faço é casar. Casar não, não vou cometer essa loucura. Nardo. Você conhece o Nardo? Ele está em apuros e precisa descer. Faz descer o Nardo. O Nardo. O Nardo. E como sua letra, Dona e Irene, vai nos mostrar. Ó, tá vendo essa palavra aqui, ó? Nesse quadro verde, lindo e maravilhoso, com esse amarelo de lado, eu vou a suletrar. Vai, o que? A suletrar. Quem? A suletrar. Tudo isso, agora, no meu. No seu. Não, cada um faça. No meu. No seu. No nosso. No meu. Ou no seu. No meu. No seu. No nosso. Balé News. Balé News. Hoje, o Balé News começa com o Robinho, do CQG. Ele fazendo uma ligação para o Fernandinho. E por falar em Fernandinho, temos aqui na nossa bancada o imitador profissional do Fernandinho. Por favor, Giovanna. Me faz chover, Senhor Jesus, e como as chuvas... A chuva. A chuva. Vamos lá, ligação aí. A chuva. Espera aí que eu vou... Chama. Chama, mano. Fala, Fernandito. Como é que tá meu cam... Alô? Alô? Fena. Espera aí, deixa eu aumentar. Agora já... Agora sim, tá te ouvindo. E aí, cara, lembra do convite que eu te fiz? Então, cara, na verdade são dois convites, né? Um é tu subir aqui a serra e vir aqui na minha cidade, em Quintere. Me chamando pra subir, 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 eu vou... É isso aí, é isso aí. E tu quer ficar onde? Quer ficar hospedado aonde? Um dia entro na casa... Pô, sério, cara? Pô, vai ser o maior prazer, cara. Quer ficar lá em casa mesmo, é isso? Não, show de bola, show. E vai vir mais alguém contigo? Beleza, beleza. E tu vai vir de carro? Aliás, qual é o teu carro mesmo? Que isso, é sério mesmo? Mas você tinha outro carro, cara. A Paraty é melhor que o outro que você tinha? Não se compara É, é, você tinha me dito, né, que o outro quando viajava, a gente ficava... Sacudido, sacudido É, aí devia ser ruim viajar mesmo, aí devia ser bravo. Será que eu posso imaginar? Ah, imagino, cara, imagino. Mas é que o outro convite, o outro convite, era a gente subir a pera do sino, cara. Uma montanha que tem aqui, ó, caminhada top, com um visual espetacular, cara. Topa! Show, e tu já subiu uma montanha alguma vez? Ah, então tu sabe que a caminhada é longa, né, que anda bem, né? Ah, disposição, hein? Mas é que, não é só andar não, cara, tem que tomar alguns cuidados, tu sabe disso, né? Ah, tá, aqui, e outra coisa que eu tô lembrando, leva blusa de frio, cara. Casaco se for preciso, lá em cima é frio, muita coisa. Então, então você precisa comprar blusa de frio. Ué, mas por que, mas por que que tu não vai comprar? Ah, tá, mas é que comprar é fácil, tá, difícil é pagar, é. Aí tu tirou onda, tirou onda. Mas aqui, deixa eu te falar, a pera do sino é alto, cara. Alto. Pensa no lugar alto. Mais de 2.200 metros de altitude. Ó, e outra, e é preciso respeitar as sinalizações pra não se perder no caminho. Eu tô falando sério, Fernandinho, confia em mim, cara. Não, e precisa mesmo, senão... Vou me perder. Então, deixa eu te perguntar, se você se perder, tu vai saber achar a trilha de novo? Encontra, mas demora, filhão. Quem não conhece, fica ruim, fica ruim de achar. Então, por isso que a gente tem que obedecer as sinalizações, cara. As placas, entendeu? Porque eu me viro, eu fico tranquilo lá, cara. Posso ficar por dias lá na mata, lá. Eu fico tranquilo. Mesmo que não haja alimento. Mesmo assim, cara. Mesmo sem alimento, sem comida. Eu fico tranquilo. Eu fiz curso de sobrevivência na selva. Entendeu? Então, cola comigo que tu vai se dar bem. Seja bem na tua vontade. Mas aqui, relaxa, cara. Tudo, vai correr tudo bem, vai ser top. Vai ficar tudo legal. Eu me alegrarei. Vai, vai se alegrar. E aqui, vou te falar, tu vai se amarrar, cara. Na caminhada, a gente subindo lá, dá pra ouvir até os pássaros, cara, cantando. Dá, com certeza. Dá pra ouvir o pardal, sim. Dá também. Andorinha, canta. Dá pra ouvir. Aí não, aí não. Na serra não tem coça, não. Tem mico, macaco prego, jaguatirica. Mas coça não tem, não. Tem, não, Fernandinho. Não tô te falando, rapaz. Mas tu vai ficar doido mesmo quando chega lá em cima, cara. Visual, visu. Tem que ver o céu. Também, também. Pô, as estrelas são show, cara. Não, aí fica ruim de contar, né? Não, com certeza, com certeza aqui. Vou fazer o seguinte, vou preparar as coisas aqui. Vai ser um dia top, vai só lá. Vai ser um dia inesquecível, cara. Então já é. Fica na paz, mano. A gente se vê, beleza? Te marco. Valeu, valeu. Pedra do sino aí, vamos nós. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fernandinho e eu, na pedra do sino. Até a próxima, valeu. Dona Irene, de uma forma muito inusitada, nos ensina como soletrar. Nesse quadro verde, lindo, maravilhoso, com esse amarelo de lado, eu vou soletrar. Vai o quê? Soletrar. Quem? Soletrar. Essa figura baixa vai ajudar você a identificar. E essa palavra é... Peapá. Nené. Lelá. Caçalora. Agora você acompanha a performance maravilhosa de um pastor que eu acho que tinha como fã o Michael Jackson. Porra, dá. Boa, 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 boa. Eu vou passar do sino. Da igreja da escola. Eu vou passar do sino. E pode me pôr. Como é isso? Eu vou passar do sino. Pode me desperdiçam. Vai. Eu vou passar do sino. Isso é o meu irmão, meu irmão. Dá a coroa. Eu vou passar do sino. Da igreja da escola. Eu vou passar do sino. Graças a Deus. Mas se tiver, eu vou passar Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar, eu vou passar O pastor, com muita sabedoria, chama a atenção do seu baixista, como tocar na igreja Olha ele, olha ele Olha ele, o best man Oh, sou eu Tudo bom com o senhor, pastor? Tudo bem, e você? Senta aí Como tá a família, cara? Tá legal a família? Tá tudo tranquilo? Oi? O quê? Não tô te ouvindo, o quê? Diminui o volume? Isso, pastor, diminui o volume Faz isso comigo, Domingo, quando eu pedir pra você abaixar o volume Mas pastor, não, pastor E esse baixão aí? Esse aqui é presente de Deus E você trouxe pra quê? Quer me vender? Não, pastor, pra você abençoar o baixo aí, né? Abençoar, rapaz, o baixo da gente Não, mas é isso Vamos bater um papo aí Mas cuidado com ele Deixa eu te falar, rapaz, é o seguinte Deixa aqui, tá tranquilo Primeiro lugar Preciso que você tire alguns baixos lá de cima Tinham 12 baixos que eu contei domingo agora O pessoal achou que era loja de instrumento Oh, quero comprar esse aqui Eu falei, não, é do menino lá Cada música pede um timbre diferente de baixo Não, rapaz, ali o que a gente pede é espaço A gente tá sem espaço Aquelas caixas, cada domingo você aparece com uma caixa nova Eu vou precisar tirar o teto da igreja pra caber Tá parecendo o Board Trade Center Tira Tá muito alto O volume O grave Treme a igreja inteira Domingo de ceia, cara Quebrou todos os cálices Eu tive que comprar tudo novo Tá bom? Vamos maneirar No louvor, rapaz Acaba o louvor Você, ó, puf Ninja Eu falei, onde tem... Eu tenho algum compartimento aqui embaixo Que eles são sugados quando acaba o louvor Ah, impressão do senhor, pastor Você tem acompanhado as pregações? Ah, claro não, pastor O que eu preguei domingo agora? Qual foi a minha pregação? Fala aí um pouco O que? Eu quero saber a palavra Do que? Como foi a palavra? Foi? A minha palavra A pregação domingo, como que foi? Ah... Foi uma benção, pastor Foi uma benção É, eu falei sobre o que? Ah, pastor Ha! O senhor não lembra? O senhor falou, pastor Sobre o único Que é digno De receber Honra Glória E o poder O rei dos reis Eterno e imortal Até a letra você erra Eu vou ajudar as crianças lá na escolinha infantil Quando você foi ajudar as crianças? Ah, quase todo domingo eu tô lá dando uma força pras meninas lá Domingo agora você tava? Tava Domingo agora não teve salinha das crianças Hum? Não teve Hum? Não teve Rapaz, você é liso igual um fretless Rapaz, para de migué Para com isso comigo, rapaz Muito informa Será guitarrista? Eu acho que você queria ser guitarrista Todo mundo começa com violãozinho, né? A pessoa não sabe como é Sola, sola, sola Sola e não segura nada Você é jazz, pastor? Jazz O mundo jazz do maligno, rapaz Tem que parar com isso Errando, nota e erra e erra e erra Ah, baixista não erra não, pastor A gente inverte Inverte? É A gente inverte Continua assim, você vai ver a invertida que eu vou te dar, rapaz Desenrola A partir desse domingo Volume alto Fritação Peteleco Treme terra Esses negócios que você fica fazendo Pera aí É uma corda menos Uma corda menos Não, pastor Você tem cinco domingos Você tem cinco domingos Você vai parar com esse negócio Você está exagerando Essas roupas que você usa de neon Eu tomei um choque domingo Você está exagerando a roupa Você está querendo brilhar demais Eu estou de olho em você Não, pastor Cinco domingos Cinco domingos Mas, pastor Sem conversa Não sei o senhor sabe, né? Mas... Eu tenho a cartinha de músculo do MB Poxa O senhor não tem essa noção Esse feeling Eu me aperfecionei nesse instrumento Me dedico a ele Estudei métodos Bono O senhor conhece? Pozzoli Alguns books Ah, pastor Isso aqui são anos Horas diárias Estudando Estudando isso aí Estudando isso aí Estudando isso aí Eu não gostei! Se casamento fosse bom, Jesus teria casado. Por que ele não casou? Quem explica é o nosso especialista em relacionamento, Cláudio Duarte. Oi gente, aqui é o pastor Cláudio Duarte com mais uma de nossas histórias. E hoje gostaria de falar de alguém muito especial no que diz respeito à sabedoria, nada mais nada menos que ele, Jesus. Alguém sensacional que provavelmente num diálogo com o pai, antes de vir à terra, disse pai, eu assumo essa responsabilidade de salvar a humanidade. Eu vou lá, vão cuspir em mim, vão conspirar contra mim, esse pessoal vai me botar uma coroa de espinho, eles vão falar coisas terríveis a meu respeito e tudo isso eu faço com maestria. A única coisa que eu não faço é casar. Casar não, não vou cometer essa loucura. E eu começaria com essa brincadeira, dizer a você que Jesus não casou, é verdade. Tentaram botar Maria Madalena na conta dele, mas não deu certo. Nós sabemos que ele não foi por esse caminho. Até não porque era pecado, não é nada disso. É porque imagine ele com um ministério de três anos para cumprir, com as crianças remelentas andando atrás dele, uma mulher perturbando a cabeça dele. Esse negócio não ia dar certo. Não é porque não é pecado, é até porque ele não pecou. Mas o que eu quero dizer a você é que casar é divertir demais. Encarre a vida dessa maneira. Entendeu? Você já casou, não seguiu o exemplo de Jesus, o problema é seu. Que Deus te abençoe, graças e paz. Vamos agora para a previsão do tempo com ela, a nossa querida Creuza Poeta. Boa noite, agora para a previsão do tempo. Uma massa de ar quente invade BH. Mas não é o tempo, só eu que estou com gases. Já estou tomando boldo e tudo ficará bem. Boiana está fazendo muito calor. A previsão de mais tarde é de chuva, de granizo até o fim dos tempos. Uma frente fria vinda do centro provoca congelamento de frutas e alimentos. É uma geladeira nova que comprei no Sopa Tudo, perto do Mercado Central e custou 270 reais. No ar aqui, está fazendo muito calor, mas pode estiver tarde, o fim dos tempos. Amanhã é dia de sol em todo o país do Brasil e está bom. Sol entre nuvens na região metropolitana de BH. Se você, mulher, usa chapinha no cabelo, procure o primeiro supermercado que puder e pegue uma sacolinha para pôr na cabeça, caso chova. Está chovendo muito no nosso Grosso do Sul. Está chovendo muito no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Minas Gerais, vai amanhecer chovendo. O restante, vai amanhecer com sol. Mais tarde, pode se ver em todo o Brasil. Minas Gerais está com possibilidade de chuva. Prepara o agasalho e sobrinho que vai fazer muito frio. Em toda a região de Minas Gerais. Boa noite, Garela. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, jornalismo. Boa noite, tudo. Muito obrigado, dona Creuza. E agora, na nossa sessão cultural, um videoclipe que está dando para falar, não é, Parota? Com certeza. Nardo é o nome desse integrante que compõe e canta muito. Vamos conferir esse vídeo? Não, não, Nardo não é um integrante, não. É nome da música. É nome da música. Mas ele, como se fosse... O Nardo é o que está em cima da árvore. Isso é o Naldo, é outro. Depende do sotaque. Por favor. Sobre os cansados Sobrecarregados Sobre os aflitos E amargurados Sobre os enfermos Queridos de alma Faz descer o Nardo Faz descer o Nardo O Nardo O Nardo Faz descer o Nardo O Nardo O Nardo O Nardo Sobre os que choram Os abandonados Sobre os cativos Sobre o solitário Sobre o fracassado Sobre o fracassado O dilacerado Faz descer o Nardo Faz descer o Nardo O nardo O nardo Fazer ser o nardo O nardo O nardo Pra tirar a dor Pra fechar o porte Pra banhar a alma Fazer do fraco forte O nardo que exala Pra tirar o cheiro da morte Nós teremos encerrado o nosso jornal pedindo perdão a vocês por essa porcaria de quadro Não, fala isso não Fala isso não porque eu formado em... Não fala isso não Porque eu formado em Washington Não acho que o jornal foi uma porcaria não O jornal hoje foi horrível Não foi não Eu acho assim Tem dias que a gente tá bem Tem dias que a gente tá mal A gente tem que fazer o seguinte Pegar esse quadro hoje Se você tem um vídeo engraçado Que poderia virar notícia aqui no Balaio News Mande pra gente Nos ajude O e-mail está aí na sua tela Balaio Redesuper.com E vamos encerrar agora esse quadro De mãos dadas Vamos Pra quê? Hã? Pra quê? Pra mostrar que nós somos unidos Isso é engraçado Uma família Vivendo compromisso Motivando no serviço Eu preciso De ti Motivador Motivador Consciente, profissional Vai embora Supermeristo Tchau Tchau